Como é que a equipa havia existido a esta derrota, depois de ter vencido os Jogos Conselteiros? Como está a poder falar que foi esta semana a esta derrota? A equipa, é lógico que o primeiro treino custa sempre, porque é uma derrota que não estávamos à espera. Mas depois voltou ao normal, voltamos a focar-nos no objetivo que é o próximo jogo, pensar no Porto Imenense e deixámos a derrota para trás. Analisámos o que tínhamos a analisar logo no primeiro treino da semana, o que teve menos bem no jogo e a partir daí começamos a trabalhar para o próximo. O futebol é isto mesmo, já passou, já não se vamos pôr nesse jogo, agora há que pensar no próximo que é o mais importante. O que é isto do Porto Imenense? O líder do Solano da Sala Liga, que tem um bocarácio bastante bom, as perspectivas é que dá para o gol? As perspectivas é que lhes se manda a ponto, se pudermos chegar aos três era o ideal e é essa a nossa intenção, o nosso objetivo e o nosso pensamento. Agora também podemos saber que vamos jogar contra o líder, que neste momento tem só o dobro dos nossos pontos, portanto isso quer dizer muita coisa. É uma equipa fortíssima, que só perdeu um jogo desde que começou a época, está super motivada, lidera o campeonato e vai ser um desafio muito complicado para nós, que nos vai criar muitos problemas, agora temos de fazer o nosso papel, acreditar na nossa equipa, no nosso trabalho e pôr em prática tudo o que treinamos durante a semana. Se isso efetivamente acontecer, estamos mais próximos de conseguir um bom resultado. Se não o conseguirmos, é lógico que vamos estar mais longe de conseguir esse mesmo resultado. O time é se não tem feito a uma espécie de resultados tão positivos, para ver lá a pergunta, não é? Acho que isso pode ser um voto a favor agora, não é? Não sei, não consigo adivinhar. Só o jogo nos vai dizer. É lógico que perde um jogador importantíssimo, que claramente é uma mais-valia no grupo, no 11, mas vamos ver quem o vai substituir e certamente quem o irá substituir irá entrar motivadíssimo também. Irá-nos criar problemas, certamente. Também não nos podemos esquecer que Hamilton era um jogador importante, mas o Porto Iminense é um plantel vasto e de grande qualidade, portanto não é a falta de um jogador que se vai notar claramente a perda de competitividade e de valor da equipa. Acreditamos que vamos apanhar um Porto Iminense muito forte pela frente e que irá criar-nos imensos problemas. Acima de tudo, temos de ser realistas e saber o lugar que ocupámos. E não temos grandes objetivos nesta altura da época. Isso foi no início, ter ilusões. Neste momento, a realidade é esta. A nossa realidade é que estamos na meio da tabela. Estamos próximos de dar um salto para os primeiros 7 ou 8 lugares, mas uma derrota também nos pode mandar para os últimos lugares. Estamos conscientes disso, os jogadores também estão conscientes. A mensagem que nós passamos é só que se consegue coisas, só se consegue objetivos e resultados trabalhando. Nós estamos a trabalhar bem. E depois fazer o nosso trabalho bem, não só durante a semana, mas essencialmente no jogo. É isso que vamos tentar fazer. E, acima de tudo, o nosso trabalho é passar confiança ao grupo de trabalho. Se eles não acreditarem, se não acreditarem na equipa técnica, se não acreditarem no clube, está tudo errado. Portanto, a nossa mensagem é passar o máximo de confiança ao grupo de trabalho. Então, nesse momento, é estabilidade para poder ficar na 2ª Liga? Claro. Nem podia estar aqui sentado neste momento. Se eu não acreditasse, se não fosse o problema de acreditar, que o Ponto Almo não dá garantias de ficar na 2ª Liga. Agora, também lhe digo que não é dano no ego que temos de levar a situação. Temos de ser conscientes na realidade que estamos neste momento, no muito trabalho que temos pela frente, e como esse trabalho vai ser difícil. Isso não tenho a menor dúvida. Vamos alcançar a manutenção, mas vai-nos dar muito trabalho, certamente. Vem logo. Obrigado.